Aqui em Manaus, Amazonas Hoje com Cláudia Mar Boa noite, estamos ao vivo Boa noite pessoal Tô feliz, tô feliz Estamos comemorando mais uma vez com ele, Cláudia Mar Já aqui no Belo e Vanessa, com Tia Teca Tia Sol, Tia Teca E o Belo O Belo gosta muito de música, né? Olha quem tá aqui, 124 mil pessoas ao vivo Mata quem tá te matando, meu filho Só motivo pra comemorar, meu pessoal Eu nunca vi um justo abenço Obrigado Lá de Palmas, a Marli Eleonora Tá bem Mas é um ser humano Naila Karim Vamos levar ele ao médico Priscila Olá Cris Boa noite Boa noite Fabiana Boa noite Boa noite Mira Lopes Jusceline Lá de Macapá Jusceline Liduína Boa noite gente Edson Boa noite Edson Gente do bem Corrente do bem Entra aí Se entrar o mal aí Manda coração E vamos compartilhar O bem sempre pensa o mal Eu falei hoje na minha live Falei É É É verdade É verdade É assim que a gente faz Boa noite Guerreira Alves Boa noite Fátima Rodrigues Boa noite Elayne Cavalheiro Eleonora Sônia Maria Rosiane Choro toda vez que escuto esta música Baixou demais né Belo Não exagero Olha aí irmã do Belo Oi 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 Dona Teca Sena Tia Teca Obrigado pela roupa Que você arrumou pro Claudio Amaro Tá cheiroso agora Tá cheiroso Gente Só o malbec É Tá usando aí o malbec Faz o prato Faz o prato Deixa o prato Mas você vai querer? Claro filho Que eu quero Que que tem pra nós aqui? Hum Que não sai bacana Não sai bacana Prato assim né pai Eu vou fazer aqui Dizem que eu faço o meu Posso 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 cortar aí? Pode Estamos aqui Hoje vamos merendar Tem suco Tem pão Tem frutas Iogurte Iogurte Tem sol Tem beco Tem teca Tem feio Ô Belo Cadê a fera? Tem Vanessa Tem dicas da Vanessa Será que esse menino Tá Olha o bichinho Mata quem tá te matando Garoto Eu tava com fome Tava com fome Tia Sol Eu almocei hoje Só isso Eu não comei café A guerreira Alves O pai Mesquita Que ela vai cantar Essa música Na igreja A guerreira Alves Vai cantar Essa música Na igreja Não A gente já providenciou Pessoal Já foi providenciado Aqui é rápido Aqui é muito rápido É Liberdade guerreiro Graça Macedo Maria do Socorro Mandou um salve Olá Maria do Socorro Consegue falar? Uhum Não Um beijo pra Maria do Socorro Beijo Maria do Socorro Qual que é? Aquela bolota Pode palhaçar A tua madrinha A Aida Couto Tá dizendo Pra Recita Que queria estar aqui Quem falou? A Aida Olá Aida Couto Essa Aida é uma bênção Olha quem tá aí Vamos lá fazer o suquinho Com os meus convidados É Essas duas princesas Aqui A Bela E A Bela Não é meu Deus Eu sempre digo As pessoas assim Que eu agradeço muito a Deus Por colocar a Vanessa Na minha vida Porque ela que tá me botando No eixo mesmo Eu quando tenho As minhas abstinências Eu corro pra duas pessoas É Vanessa e Mesquita De madrugada Às vezes De 11 horas Meia noite Mas Mesquita Eu não tô bem Eu tô passando por isso Aquilo Entendeu? Ele sempre me dá Uns conselhos E rapidinho passa Ele não é conselho Ele briga logo comigo Nem vai dar comida pra cachorro Belo, Belo, Belo Belo Uma pessoa mandou uma mensagem aqui A dona Graça Macedo Falando que tem uma pessoa Na laje do Pai Marcos Pedindo cesta básica pra você Que você tá pedindo Você tá pedindo cesta básica? Entendeu? Eu não pedi de honra Foi ontem que eu fui pra lá Por falta de tempo Eu não pedi ontem Com o Pai Marcos Por falta de tempo Porque é o Pai Marcos Sabe que ele é pra lá e pra cá Então não deu tempo Deu pra chegar Mas graças a Deus Eu fiz uma live hoje Deu pra gente comprar E umas coisas aí Dá pra gente se manter Entendeu? Porque o ponto tá fechado Até porque Como eu disse pras pessoas Aqui em Manaus Fim de dia Não em Manaus como em qualquer ano Só o que ganha é dinheiro É loja de sapato Loja de roupa Barbeiro Só os três Comida E a costureira Só gente Que aí eu peguei aquela virose Eu peguei a virose Infelizmente Esse ano eu deixei O dos clientes na mão Não fui costurar Aí a gente Aí uns pessoal ajudaram a gente A pegar Não Tá falando pra mim A gente fez o rostinho aqui E a gente vai conseguir se manter Graças a Deus É gente Aconteceu que Já temos um mil Cem pessoas Ao vivo Gente A virose foi forte aqui Belo e Vanessa A tia Teca pegou a virose Eu passei Foi quatro dias Quando tava chegando No quinto dia Foi que eu consegui levantar Pra fazer uma vez Foi o que aconteceu Com a Vanessa e o Belo Por isso que Fecharam o ponto aqui Não teve movimento Eles tiveram que trabalhar A gente teve o prejuízo De quase duas topas A Zenilda disse Mata a fome Não pode amar Vai Arrocha aí É verdade A Kirina disse Boa noite Anjos de Deus A Kirina É o Mira A Kirina A Kirina A Kirina A Kirina Amiga da Aida Hum Eu dou beijos Também Agora É eu que vou comer Tem café Tem 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 A Kirina Hum 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 Diga aí Hum 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 Deia ser frio aí Gente Olha a melancia Que gostosa Uma delícia Olha que Claudio Armato Tomou um banho Gente Tomou um banho Agora que eu chego Tu vai querer Bota de café aqui Meu filho Ai cara de machado Agora tu que virou o velho Este velho Não tem vergonha Ah tá O velho lá Você quer lá O velho da lancha Eu sou sem vergonha mesmo Não tenho vergonha mais não Tá comendo a vontade Não tem vergonha não É verdade Não vai ver lá Não é os rios Quer dizer Não Não é o Instagram Antônia boa noite De bananeiras Paraíba Boa noite Santa Nobre Liberdade Guerreiro Lá na Suíça Solange Rodrigues A Sol A Solange Falou Mesquita Fala pro Cláudio Amar Do grupo Apoiadores do Cláudio Amar A Dona Socorro Da Regiane A Solange A Socorro E a Regiane Elas mantêm teu grupo ainda E lá a gente tem feito Algumas postagens Para não deixar morrer Eu quero agradecer Eu quero agradecer a Inés A ADM Do meu grupo Maria de Socorro A Solange A Regiane Que tem sido aí Companheira Parceira De todos os tempos Por acreditar Na nossa recuperação ainda Tá bom E a gente está aí A Eni Regina Cris Andrade A Eni Regina Falou Bel Precisa produzir Os bolos Estofas E doce Não comprar pronto Para vender A gente nunca Comprou pronto O nosso A nossa Estofa Que a gente faz A Vanessa E eu A gente faz Na hora Entendeu A gente não compra Nada Para revender Tudo Mousse De maracujá Mousse Tipo As coisas Que a gente Vende aqui É tudo Feito na hora E a questão Diz Que estava falando Gente Eu não tive tempo De chegar O pai Márcio Não Vocês sabem Que é muita gente Em cima dele Na hora Que eu fui tentar Pedir uma cesta básica Dele Foi na hora Que ele já estava Indo embora O Caio Diz que gosta Muito de ti Claudio O Caio Ele gosta Cadê o Caio Um abraço Caio Deus abençoe Lá na Suíça A Liberdade Guerreiro Paola Obrigado Boa noite Patrícia A Patrícia Falou Um pouquinho Para nós Canta aí Tá com medo Olha aqui A Edna A Edna Campos Escreveu A tua música Aqui A letra Da tua música Escreveu A Edna Campos E o Outrício Magrelo Perguntou Se você Entrada Wanderlei Souza Você tem Entrega Entregar Assim Só se for Por perto Mais longe Não Porque eu não tenho Um carro Nem morro Quem sabe Eu não compro Uma bicicleta Que tem gente Que entrega Em bicicleta Pelo menos Emagrece Vê se tu pensa Pensa mais alto Meu filho Pensa mais alto Meu filho Vá alto Escola Mesquita Tire sua habilitação Eu com uma bicicleta Eu com uma bicicleta Vai ajudar Tanto no meu trabalho Quanto no meu No meu bucho No meu bucho Mas não perdi Que eu vou pra Ó Exercitando Entendeu Tá certo Ei O tio Mesquita No Twitter É o assunto mais comentado Não Não sei Olha aí Como? Já tem mais um Mesquita Manda pra mim Por favor Esse louvor Do Cláudio Amaro O afim do Cláudio Amaro Cláudio Amaro Ele não Para ver se achando Cláudio Amaro Acho que vai dar A máquina disse Tchau Meu filho Tchau Mil e duzentas pessoas Ao vivo A bonecinha Tá fazendo surfe Gente Por isso que ela manda Eu vou fazer um cafezinho quente Pra você Tá Olha minha filha Mas tá muito quente Queimou minha boca Queimou minha gués Olá Nete Glaucio Olá Zete Lindo Amo vocês Márcia Brandão A Conceição Cruz Querido Por que não vai esplatar Babadabatapatá Não entendi Romilda O toque do celular dela É a sua música Cláudio Amaro Um abraço Olá Zete Olá Magda Olá Rita Mota A banda Diz que está nos entupindo De coração E alguém te falou assim Olha Lê só as Mensagens boas Deixa as ruas Sabe qual é o erro Sabe qual é o erro da pessoa É o erro da pessoa É o erro da pessoa Aí que a pessoa Coisa mesmo Vamos Essa aqui é a participação Da minha música Do Pai Resgatando Vida Se o Górdio lá participou Não é a minha participação Que é a música atua Não participou Nossa Vamos cantar um pouquinho O pessoal gosta muito dessa música Porque eu queria assim Eu falei Quem eu vou chamar Para fazer outra parte Eu não tinha quem Eu ia chamar o Mesquita Nesse tempo Sabia Eu ia chamar o Pai Mesquita Aí depois eu ia ver o Claudio Amaro cantando Não Vou ver se ele vai Poxa Colou bacana A música combinou direitinho A Adriana Rino Dei um dia O Claudio Amaro Por ele Olha aí Agora gente Agora Obrigado Bora lembrar um pouquinho Do Pai Resgatando Vida Se o senhor lembrou do Pinho Eu canto 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 Minha família Abandonei Tudo parecia ter chegado ao fim Eu caminhava nas ruas Não tinha mais vontade de viver Minha família Abandonei Tudo parecia ter chegado ao fim Mas Deus enviou Um anjo para nos resgatar E hoje Minha família Agradece por tudo que ele faz O que ele faz Vai resgatando vidas Eu te agradeço Por tudo que faz por mim Vai resgatando vidas O seu respiração E Deus seja Sempre com você Agora está Agora está boa Está boa Está boa É dor É dor Comeu né mano Comeu Agora é que é legal Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus De novo vai Mas Deus Mas Deus enviou Mas Deus enviou Vai um anjo Vai um anjo Vai um anjo Vai um anjo Vai 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 Ele faz Que ele faz Tá bom aí, rapaz Rapaz Ele está fazendo vida Um anjo Para nos rescatar Que hoje É a família É a família Agora Agora As vezes Olha aí Tá muito bonito, né? Um anjo Para nos rescatar Que hoje Minha família Agradece Tudo o que ele faz O que ele faz Vai Resgatando vidas Eu te agradeço Por tudo O que ele faz Por mim Vai Exatando vidas O que ele faz Por mim Vai Exatando vidas Eu te agradeço Por tudo O que ele faz Por mim Vai Exatando vidas Eu te agradeço Eu te amo Manda um beijo Manda um beijo aí Para o Joel Para o Joel Manda um beijo para o Joel Que mandou Mandou um beijo Um beijo Olha Olha a pesquisa Tem uma pessoa de Tocantins aqui Já vi Já vi Para Luisa Souza Que é lá de Tocantins Beijo Luisa Eu também sou de Tocantins Pera aí Valeu Magda Valeu Magda Luisa A Luisa Souza Beijo Sou de Tocantins Luciana Frade Pera aí Pera aí Essa aqui eu vou botar estrondada Essa aqui agora Selma Lima Um beijo para ti Selma Lima Luisa Vai Vai no playback Playback Vai Vamos lá Vamos lá Pera aí Pera aí Calma aí Calma aí É Aqui está inteiro Lorena Deixa eu falar aqui Com as pessoas aqui Está muito perto da caixa doutor Olá Rosilene Carlos Magno do Rio de Janeiro Arlete Um beijo para Goiânia Irias Que Deus abençoe Valdenice Lizete Oi 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 Parnaíba, bota mais baixo, meu filho Lili Luciana Andréia Adriana Você tem fé? Quero ouvir o Claudio Marquentano agora Ao vivo Ao vivo, escute aí Escute Show pessoa, gladi Baixa mais, está muito alto Escuta aí, escuta aí Lorena do Espírito Santo Edna Eu sei Que as lutas virão Mas não prevalecerão Vai Maior é o que está em mim Do que está no mundo Eu nunca vi um justo abandonado sem Nem sua Percebência A mendigar o pão Porque Deus é fiel E onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que ele me honra Entre anos Na mesma hora Trazer a vitória Pra me entregar E quando eu oro Meu Deus me ouve Enquanto eu me calo Ele trabalha E quando tudo está tão longe O meu Deus O meu Deus está bem perto Pra me abençoar Tomado, André Tomado, André O Deus está glória Diga, meu médico Ele quer dito Que é sedoso Ser adorado Glorificado E exaltado Maior é o que está em mim Do que está no mundo Eu nunca vi o justo abandonado ser Nem sua descendência A mendigar o pão Porque Deus é fiel E onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que Ele me honra Em viagens Na mesma hora Trazer a vitória Pra me entregar Pra me entregar E quando eu oro Meu Deus me ouve Enquanto eu me encaro Ele trabalha E quando tudo está tão forte O meu Deus está bem perto Pra me abençoar E onde eu vou colocar A planta dos meus pés Sei que Ele me honra Em viagens Na mesma hora Trazer a vitória Pra me entregar Pra me entregar E quando eu oro Meu Deus me ouve Meu Deus me ouve E quando eu me caro Ele trabalha E quando tudo está tão longe O meu Deus me ouve O meu Deus está bem perto Pra me abençoar Pra me abençoar Glória a Deus Glória a Deus Arravou Isso é de Deus isso Meu Deus do céu Isso aqui vai Isso vai praqueles Que precisavam ouvir Gente Lembra da história de Balaão Quando Deus o loucou? Então não importa quem seja Menino, homem ou mulher Lembra daquele louvor? Nem sempre se sabe A história de um milagre Conhece, Claudio Amar? Mas eu vou contar Aquela Que poderia imaginar Essa é linda Linda, linda Linda, linda Só o refrão Não consegue Tira, tira, tira Não, tu não É o Claudio Amar Vê se tu consegue Tu sabe? Só esse refrão Só esse refrão Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher É assim que Deus faz É assim mesmo É assim mesmo Jamais, jamais Opiniões Contrárias Do meu caráter Do meu jeito de ser Irão mudar minhas atitudes É verdade Entenderam? Isso mesmo Eu agradeço você Que dá aí o seu Comentário positivo E você que deu o negativo Te prepara Porque as pedras que você jogou Está sendo aí Construído um castelo Com uma escada Bem grande Para me subir Cada vez mais Eu e todos nós aqui Que gostamos de fazer o bem Sem olhar a quem Não vou desistir disso Gente Ninguém pode nos mudar Enquanto isso Enquanto isso Vamos lá Tia Sol está aqui Do meu lado aqui Ela está aqui De boa Aqui ó Só martigando Só martigando Só martigando Eu estou assim Em choque Com tantas Com pessoas que odeiam Tanto a gente Odeia tanto a A Cláudio Amar E aqui assistindo Ao mesmo tempo Eu acho que não odeio Não são muitos não Não é ódio não Ei A pessoa que está entrando Falando mal do colo De Omar Faz não Vai Vai Cante Aqui É uma música Eu não sei como é É uma música Do mundo Não, não É uma música Da nossa querida E amada amiga Chine Carvalhais Uma música assim Muito linda Que ela gravou Né E eu quero cantar Essa música Gostaria que você Guardasse no seu coração Tá bom Essa mensagem Que com certeza É uma mensagem Que foi extraída Né Do coração de Deus Diz assim Hoje soube Que falam de mim O que falam Não quero saber Falam bem Até agradeço Falam mal Não é de admirar O meu louvor Oferto a Deus E só ele pode me julgar Quanto mais pedradas Estão lançando Eu prossigo no meu caminhar Com as pedras Que aqui me atiram Um castelo Estou a construir E firmado na rocha Que é Cristo A caminho Estou do povo Podem me atirar Bastante pedras Mas não podem Me atingir De tanto me atirar Em pedras Coelhas Já posso me Cobrir Não sei se o irmão Já leu na Bíblia Não devemos De ninguém falar Por mais errado Que alguém esteja O que devemos É por ele orar Quem diz Que a língua É uma faísca Uma floresta Pode incendiar Coloque uma Travento A língua Quem brincar Com fogo Pode se queimar Com as pedras Que aqui me atiram Um castelo Estou a construir E firmado Na rocha Que é Cristo A caminho Estou do povo Podem atirar Bastante pedras Mas não podem Me atingir De tanto me atirar Em pedras Com elas Já posso Me Cobrir A última parte É a mais bonita Te perdoo Querido Irmão Convertido Estou certo Que estou Quando dobro Os meus joelhos Te entrego Nas mãos Do Senhor Vou seguindo A minha caminhada A jornada Longa Sei que é Não serão As grandes Pedradas Que irão Tirar A minha fé Com as pedras Que aqui Me atiram Um castelo Estou a construir E firmado Na rocha Que é Cristo A caminho Estou do povo Podem me atirar Bastante pedras Mas não podem Me atingir De tanto me atirar Em pedras Com elas Já posso Me Cobrir Pessoal Agora entendi Entendi Aê Deus abençoe a todos Então pronto Então pronto Deixa eu falar aqui Com vocês Eu quero mandar um beijo Manda um beijo Manda um beijo E ela também é muito fã Do Claudio Omar Ela torce pelo Claudio Omar Pelo Belo Pelo Mesquita Manaus Pela Tia Sol Então assim Ela pediu para ele Te mandar um beijo Para o filho dela Gabrielzinho Beijo Gabriel Beijo bem grande Te amo Tá Patrícia Beijo Patrícia Beijo Gabriel E ela diz assim Claudio Omar Diz para o Claudio Omar Não dá bola Comentários maldosos Tem muitas pessoas Que docem por ele Como nós Que mesmo ele caindo Estamos aqui Para ajudar ele Esse rei Eu quero te dizer Que você não tem noção Do quanto você é amado É que agora Que você vai ter essa noção Só que não é como O estrela Tu tá entendendo É como o ser humano Isso é que é o mais importante É como o ser humano Essa é a prova Porque é muito fácil Dizer que me ama Me abraçar e tudo Na hora que você tá lá em cima Lá em cima Lá no palco Fazendo sucesso e tudo Agora Demonstrar esse amor Quando eu tô jogado Largado lá Como eu tava hoje Tô sumo Fedido E você recebeu Com tanto amor Com tanto carinho É Que eu acredito Que é amor de verdade Pois é É exatamente isso Eu acredito assim Pai Mesquita Cláudio Mário É um pecador Deixa eu deixar Para o pessoal Me ver melhor Eu sou um pecador Eu sou um pecador Deixa só É uma pecadora Mamãe A Vanessa O Pai Mesquita Cláudio Mário Todos nós Somos pecadores Só da pessoa Que tá falando mal Do Cláudio Mário Ela já tá pecando Ela já é uma pecadora Ninguém nessa terra É perfeito Todos Todos nós Somos pais Todos nós Todos os dias A gente comete erro Nem seja até um arroz Queimado A gente já erra Todos nós Cometemos erro Eu tenho certeza Que as pessoas Que tão falando mal Do Cláudio Mário A vida dela É conturbada também Ela também Não tem uma vida boa Porque se tá falando mal Do Cláudio Mário Normalmente é porque A boca fala Do que o coração Tá cheio Eu tive uma live Esses dias Uma live surpresa Que me fizeram Uma surpresa E me convidaram ao vivo Pra participar de uma live Que foi com Do nosso lar E o pastor Lá do Pará O Reinaldo Lá do Pará E aí a gente Falou sobre esse assunto Do que a gente fala É que o nosso coração Tá cheio Como é que eu vou dizer Que eu não vou Tentar mais uma vez Salvar o Cláudio Mário Se o meu coração Tá cheio de vontade De fazer isso Eu vou dizer Ah Vou dar mais Nenhuma chance para ele não Ele já aprontou demais Ele já fugiu de mim Me deixou até doente Você, Mário Mas Muitas pessoas Muitas pessoas pediam Bel, vai lá buscar o Cláudio Mário Não tem onde Eu não vou botar o Cláudio Mário Aqui no chão Aqui, né De casa Eu não tenho onde botar o Cláudio Mário Eu não tenho condição De estar cuidando do Cláudio Mário Entendeu? Então O que eu dizia para as pessoas Nas minhas lives Eu nunca posso fazer Pelo meu irmão É orar por ele Né Eu sei que uma hora Ele vai sair Uma hora a pessoa sai A pessoa Eu sou bem sério contigo Eu não Eu sempre digo Eu sempre digo Cláudio Mário Eu sempre digo O que eu tenho para falar Acho que é isso que faz Eu ser muito arrogante Entendeu? Eu sou uma pessoa Verdadeira E o que eu tenho Para falar Eu falo na cara Eu digo para ti Eu espero que tu não Vim com régua de mim Porque eu acho que Se o conselho fosse Fosse bom, né A gente não dava Tava vendendo na esquina A gente não dava Tava vendendo Em vez de botar um ponto Da gratidão Eu ia botar um ponto Do você Eu não quero que fique com régua de mim Eu já comecei a caber E eu falo O que eu tenho para falar O que eu tenho para falar Eu não estou te julgando Porque da mesma situação Que tu está Eu já passei Eu andava aqui nessa rua Onde que eu estava Numa mesa dessa placa? Eu digo para ti Eu espero que tu não fique com régua Eu falei Fala logo Eu falei para você Eu falei para a minha live O Cláudio Amaro Ele só vai mudar Quando as pessoas Virarem as costas para ele Aí ele vai querer mudar A vida dele Isso é um fato, né? Porque A gente está assim Todos, mano Todos fazem de tudo Para tentar te ajudar Mas Eu não sei se é isso Que está acontecendo Verdadeiramente mudar A tua vida, entendeu? Eu não digo Agora eu acabei de ver Que o Cláudio Amaro cantando Eu falei Ainda dá tempo, né? Dá mesmo Dá tempo Enquanto a vida A esperança Enquanto a vida A esperança A gente Nunca pare de lutar Eu sempre digo Eu não posso trazer O Cláudio Amaro para casa Porque eu não tenho estrutura Entendeu? Mas no dia Mas eu fico orando aqui Eu fico com a Vanessa Hoje eu falei Amor Vamos dar nosso jeitinho aqui Vamos ver o que a gente pode fazer A gente não está Em uma situação boa Eu e a Vanessa Mas está aí Com 35 reais A gente conseguiu alimentar Uma, duas, três, quatro Até Cinco, seis Dois 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 Mas a gente faz A gente faz Pode amar Eu quero dar um salão aqui Posso falar agora A gente dá licença Porque os seguidores aqui Gostam de mandar uma Volta para as cobrinhas Olá cobrinhas Olá Teregarus Cláudio Amaro É você seu lindo Estava morrendo de saudade Força, foco e fé Você vai vencer seu lindo Teres 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 T-E-E-S A Conceição Cláudio Amar Tem que querer sair dessa vida Você é muito querido É verdade É, muito querido mesmo Atenção, atenção Vamos dar uns alô aqui A Anne Deus tem uma obra Na sua vida Patrícia Matias Falou Mesquita Fala para o Belo Não É, velho Mesquita Fala para o Cláudio Amar Que nós Madrinhas Amamos muito ele A Patrícia Matias A Patrícia Minha madrinha É, tua madrinha Nossa, minha madrinha Patrícia Matias Um abraço Beijão A Anne de Jesus Eu digo O comentário que tu falou Meu bem Anne de Jesus falou Deus tem uma obra Muito linda Na tua vida Cláudio Amar Talvez você não entenda O modo como Deus Está trabalhando Na tua vida Mas um dia Você vai O Márcio dos Santos Falou Força Cláudio Amar Eu falava com você Todos os dias Te amo muito Te amo muito Obrigado Márcio Obrigado Prazer Comentário Tia Teca Pra mim é falar Aqui É, dá aí É bom Fala o comentário bom É que tem aí Pra gente aqui Lê aí Tem muitas pessoas Que tá dizendo Força Cláudio Amar Né E uma pessoa agora Acabou de falar Que um belo dando conselhos Que ele é hipocrisia Até nas unhas Minha querida Minha querida Fernanda Ele acabou de falar Que se conselho fosse bom Não dava Se vendia Vai mexer Mano Aqui é a Tia Teca Vai Por quê? Porque Jackson Belo Não é santo Nunca foi Santo Só o Altíssimo Todo poderoso Assim mesmo Não agradou A todos Ô Fernanda Afraim Infelizmente Eu não Julgo ninguém Pra mim Não ser julgada Porque só Eu vou ser julgada Assim Um dia Pelo grande Deus Esse Esse sim Pode me julgar A Adriana falou Mas outra pessoa Agora a Fernanda vai dormir Que ela já não me voltou A Adriana falou A Adriana A Adriana falou Cláudio Amar Se você quiser Você muda Muda sim Cláudio Amar Sabe quanto tempo É preciso Pra uma pessoa mudar Fala com a sacolinha Quanto tempo? Não Vou jogar Eu penso assim Mãe Posso dar o meu parecer? Pode A força de vontade É importante O querer É importante Muito Mas só isso Não basta Não é suficiente Não basta só querer Entendeu? Não basta só ter força de vontade A pessoa precisa Até ajuda Precisa Mas é a maior Mas é a maior De todas Sim É a determinação Só que não é Não é suficiente Pra mudar É um conjunto De várias Quais coisas Quais coisas Então Se eu não quisesse Eu não tava aqui Né? Se eu tô aqui É porque eu quero Né? Eu acho que isso aí O pessoal falou aqui Depois que inventaram o pix, 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 pix. Aonde tem pix, men? Diga aonde tem pix. Aí ela falou assim, ninguém é obrigado a dar, dá porque quer. Não, mas só foi dormir também. Vamos lá, dá um alô aqui. A Cris da Nóvela falou, eu também falava no WhatsApp com o Cláudio Amar. A Cris. Ô, isso é Cris, um abraço, um abraço, um abraço, Cris. Mandou um alô aqui pra... A Sandra Nóvela também, que mandou mensagem de novo, falava com o Cláudio Amar bastante. A Sandra Nóvela, tu lembra? A Sandra, sim, sim, sim. Vai, Vanessa, lê um comentário, lê um comentário aí, Vanessa. A Sandra Nóvela é a que me chama de mamãe teca. Ela é uma pessoa muito doce, muito meiga, viu, Cláudio Amar? A Sandra Nóvela. É um recadinho da Deus, Jaci. Cláudio Amar, você vai vencer, que Deus é contigo. Estou torcendo por você. Obrigado, Deus, Jaci. Gente, o Cláudio Amar não gravou aquela música lá tua, não, gente. Uma hora, né? Olha aí, agora, Cláudio Amar. A Cláudio Amar falou, parabéns, Mesquita e Esposa. Deus liberte o Cláudio Amar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Deus abençoe. Obrigado, viu? A Maria do Carmo, boa noite, Dona Teca. Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, gente linda. Vai tomar isso aqui, meu? Não. Conceição Cruz, Maria do Carmo. Ela mandou uma boa noite para a Teca. A Cris Andrade, eu sou a mãe do coração do pastor Liberto. A Cris Andrade. É a Cris Aldo, lá de Portugal. A Elaine disse para o Cláudio Amar, eu limpava a minha casa ouvindo sua música, Cláudio Amar. Pelo amor de Deus, seja forte. Amém. Obrigado. Tânia Freitas, Marisete, eu sei que um dia você vai vencer. Aí, a Neuza, alguém mandou tu trabalhar. Já está trabalhando. Neuza Maria. A Neuza Maria disse, você vai cuidar da sua vida. Até o Mãe de Paula, Cláudio Amar. Só quer boa vida. Claro, quem não quer, eu também quero. Quem não quer, gente? Pelo amor de Deus. Carmélia, tome uma decisão. Quem mais aqui? Tânia Michel. Ah, Tânia Michel. Ah, eu quero ler uma aqui. Tânia Teca, não liga para isso. Não, a senhora é uma bênção. Eu também acho. A Tia Teca, para mim, é uma das mães mais amorosas que tem. Eu tenho certeza que se não fosse a senhora e a Vanessa, lógico, o Belo não estaria hoje. O Belo não estaria assim hoje. Porque o joelho da Dona Teca e o amor da Vanessa superou toda essa desgraça. E a gente está enfrentando, é fascinante. Orlandina, dirige meu carro ouvindo seu louvor. Regina Duarte, eu te amo, Cláudio Amar. Beijos. Obrigado, gente. Obrigado. Olha, a Regina Duarte, mas não é a Regina Duarte a namoradinha do Brasil, não. Deve ser aquela nossa amiga lá, não é? Não sei. Aninha Cecília. Daquela vez, ela é mãe. Aquela, que deu a ajuda a gente. Que deu, não, que deu a sandália, aquelas coisas. Ah, é, lembro, lembro. O carro no carro. Regina Duarte. A Regina, um abraço, menino. Selma Sousa, a Luciana, vamos pedir. Não entendi, não deu tempo ali, não. Aliane Cunha, Cláudio Amar, eu enviei sua música ao meu. Ai, meu Deus, não consegui, não. Posso achar essa aí? Ao meu, o quê? O quê? Eu enviei a sua música, está aqui. Ao meu sobrinho, um adicto. Ele foi para a clínica e está bem. Graças a Deus. Que doença! Glória a Deus, glória a Deus. Eliane Cunha. O que é, meu filho? Eliane Cunha. O que eu te falei hoje? Que você não tem noção do que essa música com a sua voz já fez, meu filho. Os milagres. Você não tem noção. Você não tem noção. Se você tivesse noção, você tinha responsabilidade sobre tudo isso. Mas como você não tem noção, você não tem responsabilidade. Em nome de Jesus, estou aqui para ajudar. Teca Oliveira, será que essa aqui é a Tochará? Teca Oliveira. Tudo invejosa. Não tem como... Não tem um macho e aí fica o... Ô, gente. Ai, ai, Cláudio Amar. A gente não vai entrar lá, né? Ó, e mexe, mexe com essa família aqui. Até casou agora. Você falou agora que a gente não pode parar. Cláudio Amar, eu em vez... Gente, é muito comentário. Obrigado, obrigado. Cadê o meu amigo Magrelo? O Ixi Magrelo. Magrelo é isso. O Ixi Magrelo é isso. Ele falou que o Mesquita é assunto do Twitter. Mais comentado. Eu fiz uma publicação sem saber. Não sei mexer com o Twitter. Mas eu resolvi mandar o postagem. Mas eu não sei nem achar. Não sei nem abrir o Twitter para não ter ideia. Mas você tem um aplicativo do Twitter? Tem ali. Então, aperta em cima. E abre. Olá, Cátia e Isabel. Muito obrigado. Maria Aparecida. Quero dar um alô. Eu gosto de dar um alô para os nossos seguidores. Marisete e Rodrigues. Se o comentário for ruim ou bom, eu vou falar seu nome. Neuza Maria. Thelma de Paula. A Tânia Lima falou. Cláudio Amar, atende todos que estão contigo. Só quero em sua felicidade. Obrigado, Tânia. Thelma, Thelma. Cláudio Amar, você já deu o que tinha de dar. Olá, Tânia e o Charlie. Ela botou o Mesquita em um bocado de... Não sei o quê. Maffi Mulher. Boa noite, Mesquita. A Maffi Mulher é uma cantora, meu querido, que você não tem noção, tá? É meu, né? Ah, eu depois vou te amostrar ela cantando nas rodas de samba. Ela canta MPB, rodas de samba. Mano, você não tem noção. Nossa, minha irmã. De vez em quando eu assisto as lives dela. Quero conhecer essa festa. Ela é minha seguidora. Olá, Suelane. Deus é contigo. Tiago, a gente fica escrevendo assim. Irene. Luciana. Estou a vergonha. Estou a vergonha. Marili. Marili de Souza. O Rafael disse que depois vai conhecer a gente. Vem, Rafael. Tatinha. Luciana. Patrícia. Tia Sol. Eu não estou aqui para mim. Você é 10 milhões. Eita, Patrícia. Alguém perguntou pelo Jonathan. Gente, o Jonathan está ainda internado. Está bem. Está aqui tratando, tá bom? Está lá na clínica. Graças a Deus. Já vai fazer o período dele também. Cláudio, mas satisfaz aqui a galera. Agradece o pai Marcos aqui. Poxa, nossa. Como não poderia deixar de agradecer o pai Marcos Basso, né? Porque, na verdade, o Marcos Basso, assim, ele... É o propulsor, né? Começou tudo isso. É o princípio de tudo na minha vida, né? O princípio de tudo. Quando eu achava que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para a minha vida, né? Estava vivendo um momento bem difícil. Até querendo me suicidar já quando o Marcos Basso me ajudou, né? E me levou para dentro da casa dele. Então, eu sou eternamente grato ao Marcos Basso. O que a gente falou, meu bem? Gente, não conhecia essa página. Estou encantada. Com tanto amor. Dá uma lavoura Juliana aí, meu bem. Juliana! Juliana, a gente é um grupo de pessoas que se ama. A gente se ama porque a gente está lutando pelo mesmo objetivo, que é cuidar de vidas. E nesse momento aqui, nós estamos todos reunidos por essa vidinha aqui, ó. Tão preciosa. Essa vida é grande. É grande. Grande. Grande homem. Em nome de Jesus. É pequeno de estatura, né, Mãe Sol? Mas tão grande para a gente. É enorme. Tão precioso para nós. Valoroso. Sim. É a Juliana Martins. De onde você fala, Juliana Martins? Elisa Carvalho. Amo vocês. Forças, Cláudio Amar. Obrigado. Estela Brasileiros. A Estela, ela pediu para a gente falar o nome dela. Estela Brasileiros. Beijo, amor. Beijo. Regina Duarte, Aninha Cecília. Vocês estão rindo. Selma Sousa. Luciana, vamos pedir para fazer uma doação para o Belo e Vanessa. Opa. Vamos, gente. Quem puder presentear o Belo e a Vanessa aí com a cesta, com alguma coisa agora, apresentei. O Josivan, você é um cara complicado. Quem não é? Você precisa ver eu. Precisa ver o Mesquita. É. O ser humano, por si próprio, ele é complicado. Todo mundo é complicado. Para lidar o ser humano. Manda um abraço para o Josivan Santos aí. Josivan, um abraço, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Meu Deus. Quando ele manda um abraço. Quando ele manda um abraço. Lu, alucinei. Depois deixa eu perguntar uma pergunta. Fala, meu filho. Manda um abraço, meu irmão. É porque é cobrinha. É, a gente consegue assim, cara. A Ana Cris disse que te ama. A Ana Cris, tá? A Nadir está dizendo, fala comigo, Belo. Fala aí, Belo. A Nadir está dizendo, fala comigo. Fala aqui, Belo, para a Nadir. Fala, Belo. Ai, Nadir, eu estou apaixonado tanto. Beijo, Nadir, no teu coração, minha linda. Ano que vem vai ser só. A que eu mais gostei dessa mensagem foi essa aqui. Claudio Amar, eu enviei a minha música. A Eliane Cunha disse. Vou ler de novo. Eu gostei dessa mensagem. Claudio Amar, enviei sua música ao meu sobrinho Adicto. E ele foi para Cunha, que está bem, graças ao amor de Deus. Eu mando um beijo para o Artuzinho que está assistindo. Artuzinho, o Arthur Potter, né? Isso. Artuzinho Potter. Um beijo, um abraço, meu amigo. Estamos juntos e misturados, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Tá bom? Continuo contando com a sua ajuda, tá bom? Com a sua admiração, com o seu carinho. Tá bom de sempre. Vem com Deus. Queira Lizotti e Tânia Wichelo. Claudio Amar. Obrigado, Queira. Obrigado, Queira. Obrigado, Luciana Souza. Alguém te defendeu. Olha, Claudio Amar. Todas as lives do Claudio Amar falam assim. Mas, Quinta, posso... Pode, meu irmão. Posso pedir? Posso, meu irmão? Certo, pede. Olha cá. Eu gostaria de pedir a vocês, pessoal, que estão aí nos assistindo, que se puderem, né, curtir aí, me seguir no Tia Sol Manaus. Pessoal, não adianta só curtir. Tem que curtir e seguir. Para poder valer a pena. Vamos lá, para vocês verem os conteúdos. Eu vou agradecer muito, tá? Eu quero agradecer também as pessoas que entraram hoje. Foi quase 200 pessoas que entraram só hoje. Foi mal. Meu Deus do céu. É, graças a Deus. Muito bem, pessoal. E essas 1.100 pessoas, eu quero agradecer a cada um de vocês. Tá bom, Zenaide? Cátia Isabel. Valeu. Cátia Maria Aparecida. Maria Ceci. Maria Carmo Solange. Regiane. Cleia Lopes, Conceição, Maria do Carmo. Ela que falou da Teca, né? Que ama a Tia Teca. Boa noite. A Sandra. Essa é a ela, sabe? A Sandra Nóbrega mandou mensagem. A Sandra Nóbrega. Ela mandou um abraço, viu? O pai que me perdoe. Depois vejo as lives. Amo o paizão. Ela é uma moça, André Lopes. A Maria do Carmo mandou um beijo para ti, tá? Sua família. Ela ameaçou. Eu ameaçou. Obrigado, Maria do Carmo. A música é do Ney, sim, perguntaram. A música é do Ney, mas ele deixou o Cláudio Amar cantar a música. É, gente, nem todos os compositores cantam. Gustavo Lima fez sucesso com a Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê. Não é dele, não. Como é, Pelo? Como é o jeito da música aí que faz ele? Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê. Ai, ai, ai! Não é dele, não. É de um carro e você sabe o nome. E ele tem umas músicas lindas, né? Marília Mendonça. Foi conhecido e fez sucesso com a música de outro compositor, né? E eu sempre deixei bem claro, né? Que essa música, eu não sou compositor, sou apenas intérprete, né? Regiane, estou aqui Cláudia, ADM do seu grupo A Regiane, um abraço Obrigado minha linda Foi um carinho de sempre, tá bom A ADM aí dos apoiadores do Cláudio Mar Juntamente com a Maria do Socorro E a Solange, né A Marisa Conceição A Marisa Conceição falou Gente, veja minhas mensagens Quem ama, velho? A Marisa Conceição Veja minhas mensagens, gente Olá Cris Andrade Olá Elane Paiva Tânia Freitas Marisete Neuza Maria Thelma, obrigado por defender a gente Não vamos brigar Valeu Tânia e Shelly, obrigado Mesquita e umas cobrinhas, que coisa linda Mafo Mulher Mafo Mulher O Arcozinho falou, boa noite, abraço O tio Belo, o tio Vanessa Cláudio Mar, Mesquita, o tio Sol Um dia chegou aí pra dar um abraço Em cada um de vocês Será uma honra, é um prazer Eu quero fazer uma campanha pra trazer o Arcozinho aqui É muito bom, hein mãe Eu queria Seria muito bom, né O sonho dele vir aqui Com seu paizão O pai Marvão é topa, ele disse que topa Vamos trazer Vamos, vamos dar um jeito Bom pessoal, tenho que sair Porque já há muito tempo na live Quero agradecer a todos vocês Que direto ou diretamente Nos deram apoio Falaram palavras boas Palavras amargas De qualquer jeito Eu agradeço tudo, sabe Teve alguns comentários não legais Mas eu perdoo vocês, tá A gente ama vocês aqui Dessa página Mesquita Manaus Tia Sol Manaus E Vanessa e Belo Enfim Todos nós amamos vocês, tá Muito obrigado mesmo Tá bom Valeu Luciana Valeu gente Beijo Beijão Fiquei com Deus, hein Belo Bora lá Eu quero dar uma voltinha na live Do Belo e Vanessa Este aqui Este é o casal A Bela Olha aí pra cá E A Fera Esse aqui é a Fera Vai lá A gente vai começar Eu vou despedir de vocês Um beijo Tchau gente Porque nós estávamos Agradeço a todos Teve alguns comentários não legais Tchau